Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Essa é a continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal. Se vocês quiserem uma próxima parte, deixa seu comentário aí embaixo. Tamo junto e fui! Bahau fala que um dia ele virá para o nosso lado, mas não é como se pudéssemos esperar para sempre. E se ele não vier para nós, podemos simplesmente destruí-lo, assim como já fizemos antes. Bate um vento fresco, ele fica pensativo. Fala assim como fizemos com Archa. Muitas guildas amavam e odiavam Archa. Eles eram os diferentes, que recusaram várias ofertas deles, mas ainda assim conseguiu completar as danjos. Os oito clãs não poderiam tolerar isso por muito tempo, e todos eles concordavam em uma coisa, possuí-los ou destruí-los completamente. Bahau pergunta se essa foi uma boa resposta para ele. O loirinho fala que ele mencionou algo que era desnecessário, e manda ele tomar mais cuidado da próxima vez. Bahau fala que parece que a majestade está ainda suspeita dele, mas fala que de qualquer forma, olhando para baixo, pergunta se aquele é o local. O loirinho fala que é esse o local que as coordenadas indicam. Olhando na floresta, tem um portal. Bahau rindo, fala que esse é o portal que conecta Arangue, porque eles estão escondendo para fazer um portal aqui na periferia. Bahau preparando seu grupo, fala que parece que não temos muito tempo, então vamos nos apressar. Umas pessoas saindo do portal, é Leonte com uma pessoa acompanhando ele. Bahau abre um sorrisão e fala fogo. Várias flechas começam a ir em direção a Leonte, que está andando de boa. Quando ele percebe e vê as flechas, já é tarde demais. Elas acertam ele causando uma enorme explosão, que faz uma enorme fumaça. Leonte já aparece de joelhos, todo machucado, chamando o nome de Bahau. Ele desce da montanha e dá um sorrisão, falando há quanto tempo em Leonte. Leonte se preparando para dar um soco. Ele dá um soco, só que Bahau para com facilidade o seu golpe. O chão começa a se quebrar com a força dos dois. Leonte, irritado, pergunta como você ousa tocar em mim. Você tem ideia do que você fez? Bahau fala que é claro que tem. Dá um sorrisão, se afasta e pergunta se isso não é suficiente para irmos para a guerra. A cabeça de um dos cinco deuses, da Guilda Espada Azul. Seria um bom jeito de começar esse evento, não acha? Leonte fica paralisado ouvindo isso. Bahau começa a preparar uma magia, falando já que somos amigos, seria uma pena outra pessoa fazer isso. Lança uma magia que passa por trás dele, destrói tudo. Leonte fica irritado, ouvindo ele falar, que vai mandar ele para jogar no Vasco. Bahau fala para ele, entregar a pedra lendária. Se fizer isso, te darei minha palavra, que terá uma morte sem dor. Leonte preparando seu punho, pensando no que vai fazer. Bahau, rindo, fala que ele se orgulha inútil. Parece que não tem outra alternativa, além de tirar ela à força de você. Uma grande quantidade de magia é liberada. O planta está em um campo florido. Aparece uma mensagem, dizendo que esse é o mundo dos sonhos, do décimo primeiro andar. Ele, pensativo, pergunta se Pante e Fedora ainda não estão aqui. Ele se senta, falando que vai esperar um pouco eles. Mas orelha aparece do nada. É um coelho que surge na sua frente. O coelho se apresenta, falando que é o guardião do décimo primeiro andar. Fala que seu nome é Laplace. É um prazer te conhecer. Pensativo, fala que esse é o melhor novato, depois do surgimento de Archa. Finalmente vou poder conhecer, a pessoa que jogou a comunidade de guardião em completo caos. Ele diz que o guardião desse andar é outro, mas pediu educadamente para ele dar a vaga, para dar um cuidado especial para esse novato ficar sério, pensando falar que não poderia deixar essa oportunidade passar. E ele deve preparar umas cenouras, para dar para o guardião do décimo primeiro andar depois. Laplace pergunta, se ele sabe como funcionam as regras do décimo primeiro andar. O prota diz que escutou, que não tem tantas zonas de espera, e que os testes são longos. Laplace diz que ele parece saber o básico, mas ainda vai dar umas instruções. Fala que como ele sabe, aqueles que passam pelos testes para se tornarem deuses, são chamados de jogadores. E para isso o pré-requisito, é ultrapassar o limite humano. Por isso são submetidos, a várias provas, que colocam sua vida em risco. Por isso pode-se dizer, que os testes de verdades, começam só a partir do décimo primeiro andar. As coisas que virá aqui, não podem ser comparadas com andares anteriores. O que Laplace tentou explicar é que, se um jogador falhar nas zonas iniciantes, eles poderiam refazer o teste, não importa quantas vezes quisessem. E como existem as zonas de espera, qualquer um poderia descansar, e se recuperar, não importa o que tenha passado, e desafiar o teste na sua melhor condição. No entanto, as coisas mudam a partir do décimo primeiro andar. Não existe longas zonas de espera. Se o jogador falhar no teste, tem que ficar no mesmo andar. E se ele se machucar, vai ter que encontrar um tratamento por conta própria no andar. E mesmo que ele não consiga passar no teste, tem que terá que encontrar uma solução de qualquer forma. Resumindo, o jogador está preso em uma armadilha, enquanto não conseguir passar no teste. Poderia ter resumido isso logo ali em cima, né, velho? Que vacilo. Laplace pergunta se ele tem alguma dúvida. O Proto só com a cabecinha. Não, 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 não. Laplace manda ele tomar cuidado, e não cometer nenhum erro. Bate uma palminha. Fala, então vamos começar o teste do décimo primeiro andar. Uma mensagem aparece, falando que o teste começou, e ele está no mundo dos sonhos. Um lugar mítico, onde todos os sonhos do mundo, e de outras dimensões, se tornam realidades. Prota virou uma galinha. O seu teste, é chocar sua própria besta mágica. É uma besta que se alimenta dos seus sonhos, e será uma ótima parceria, para longa data. Laplace fala que o ovo na mão do Prota, é um ovo de besta mítica. No entanto, ninguém sabe que tipo de besta irá sair dele. Isso vai depender do quanto de sonhos, e esforço você vai colocar nele. Laplace fala que tem coisa a se notar. Mesmo que o ovo cresça sozinho, ainda é um ovo. Não entendi, mas tudo bem. Nunca irá chocar, caso seu dono não dê amor e carinho, o suficiente. Quanto mais do seu coração colocar nele, mais forte será seu companheiro. Laplace fala que agora vai se retirar, já que ele não tem nenhuma pergunta, e só irá encontrá-lo agora, no final do teste. Assim que ele some, Prota segurando o ovo, fala uma besta mítica, hein? Isso é um incômodo. O Prota já quer ir comprar cigarro, Prota fica olhando para o seu ovo, fica sentindo a brisinha do vento, andando. Fala que seu irmão mencionou, que o teste do décimo primeiro andar, foi divertido. Ele passou seus dias cuidando e falando com o ovo, como necessidade básica, e nutrindo ele com amor e sonhos. Como compensação pelo seu esforço, foi capaz de chocar uma das melhores bestas que podiam aparecer dos ovos, o dragão místico. E foi com a ajuda dele, que conseguiu encontrar o dragão ancião Calatus. Fazendo um contrato com ele, pôde usar os olhos de dragão. O Prota fala que diferente do seu irmão carinhoso, é péssimo para essas coisas. Ele fala que chocar o ovo não é um problema, já que sabe vários métodos. O problema é saber que tipo de besta mítica irá sair. Por causa da sua habilidade de infusão de chamas, uma besta com o mesmo elemento seria melhor. Fala que se esse for o caso, a melhor besta para ele invocar seria a Fênix, por causa da sua afinidade com fogo e vento. Fala que precisa conseguir a chama da vida. Fica pensando. Sentado numa pedra. Fala que Punch e Doris estão demorando muito. Fala que não tem outra escolha. Então começa a escrever na pedra. Ele deixa marcado para onde está indo. Olhando para a marca. Fala que eles combinaram de escrever pequenas mensagens, caso se separassem. Ele some usando chumpo. Perto de uma montanha, uma mensagem aparece, dizendo que ele entrou no território da Fênix. Sua defesa contra o fogo diminuiu. Andando mais um pouco, aparece outra mensagem, dizendo que a Fênix está observando ele. Ele sente uma aura bem forte. Ele se pergunta se a Fênix sempre teve essa característica de ficar em um quadra. Essa intenção de matar é muito forte. Ele olhando para cima, vê o ninho da Fênix. Ele vai se preparar para ir. Quando escuta uma voz mandando ele parar, ele se assusta com isso. O porta fala que essa é a Fênix. Ela fala que se ele der mais um passo, será a sua morte. O porta diz que veio de longe para conseguir a chama da vida. E pede para que ela lhe dê a missão para fazer isso. Ela fala que não tem nada que deve confiar meros humanos. O porta fica sem entender. O pensativo fala que tem algo de errado. Tem alguma coisa estranha. Por algum motivo, ela me lembra um porco espinho. Ele fala, não me diga que usa seu chum. E já aparece na porta da caverna, pedindo desculpa pela invasão. A Fênix fala como usa vir aqui seu mero humano. O porta usa sua visão do dragão. Vê ela com dois ovos. Fala que é como ele imaginava. O porta fala que viu que ela está chocando seus ovos. Ela diz qual é o problema com isso. Não tem um tempo para seus jogos. E manda ele ir embora. O porta fala que parece que ela perdeu um. Ele pergunta se por alguma chance ele conseguir recuperar o ovo. Ela dá a missão para ele. Ela fica surpresa, perguntando o que. Ela manda ele fazer o que desejar. Uma mensagem como uma missão aparece para o Prota, pedindo para ele recuperar o ovo da Fênix que foi roubado. Enquanto ela estava pegando comida para seus recém-filhotes. Manda encontrar o ovo perdido e trazer de volta. Assim a Fênix nunca esquecerá seu ato de generosidade. Ele vai saindo. A Fênix fica só com os dois olhinhos observando. Seguindo umas pegadas. Fala que o rastro termina ali. Para onde eles foram. Ele escuta duas risadas muito altas. Ele fica olhando. Hum, suspeito, hein? Duas pessoas conversando. Falam que isso é incrível. Pra cacete. Fala que não acredita que tiveram a sorte de encontrar isso enquanto a Fênix estava fora. O figurante segurando o ovo. Fala que eles deveriam apenas aumentar o valor disso. Rindo ele. Fala que algo como isso não é fácil de se obter. Tudo o que quisermos eles irão pagar. Pensando. Fala que ter sua própria besta não é uma má ideia. Tem pouquíssimas pessoas que tem uma besta mística na torre. Quando ia pensar que deveria matar esse idiota. Para ficar só para ele. Começa a cuspir sangue. Fica se perguntando quando isso aconteceu. O careca fala que ele estava tão distraído. Que não percebeu quando colocou o veneno na água dele. O careca rindo. E pegando o ovo para ele. Fala para ele não ficar ressentido. Isso é normal entre pessoas como nós. E se não fosse você, seria eu. Abraçando o ovo. Fala que sempre sonhou com isso. Mas não esperava que isso fosse acontecer agora. Agora será alguém que tem uma besta lentária. Ele fica paralisado. Só sente uma facada atravessando seu peito. Ele ainda se pergunta que porra é essa. Uma sombra atrás dele. Chamando ele de imbecil. É o Prota jogando frute ninja com seu corpo. O Prota pega o ovo. Ele fala que queria pegar eles de costa. Mas estava com medo deles quebrarem o ovo. Não teve escolha além de esperar. O melhor momento. Fazendo uma bola de fogo na sua mão. Ele acende uma fogueira com um pedaço de lixo que estava ali perto. O Prota é muito gente boa né velho. Ajudando a natureza. É isso aí. Ele fica olhando sua obra de arte. Fala que seria ótimo. Se todas as missões fossem fáceis assim. A Fênix pegando seu ovo. Fala que nunca pensou que fosse ver ele de novo. Ovo vai dar com um sorrisinho na cara. Fala que é muito bom ver eles reunidos assim. Ver aquilo. Faz ele se lembrar da sua mãe. A Fênix agradece ele. E diz que promessa é promessa. Vai dar uma missão para ele. E o que ele deseja. O Prota pede a chama da vida que ela possui. Ela pergunta se ele sabe o que ele está pedindo. O Prota fala que sim. Escutou que é o poder da sua existência. A Fênix é uma criatura que morre queimada por suas próprias chamas. E então renasce da mesma. A chama é um símbolo de ressurreição. E é conhecida como chama da vida. Ela pergunta se ele está planejando colocar no ovo dele. Ele só confirma falando que sim. Ela diz que até daria uma missão para ele. Mas por causa do seu débito. Irá lhe dar a chama da vida. Sem que ele precise cumprir qualquer tarefa. Mas fala que para isso. Ele precisa de um recipiente adequado. E manda ele ir fazer. E depois voltar para pegá-la. Para quem quiser fazer o recipiente. Para guardar a chama de uma Fênix. Aí eu vou falar. 5 ovos de albatróis. 80 maçãs da cobra sombria. 1 coração de dragão pequeno. O Prota pensativo. Fala que quem diria. Conseguir os itens para fazer o recipiente. É mais irritante do que conseguir a própria chama. Uma fogueira. O Prota fala que mesmo sendo uma besta dentro de um ovo. Ainda continua sendo um bebê. Por isso é afetado pelo clima. Por isso precisou criar um ambiente perfeito para ele. Começa a escurecer. Ele diz que precisa terminar esse ninho logo. Ele fica mexendo na palha de boa. E seu ovo brilhando ali do lado. Fala que parece que ele está de bom humor. Ele nervoso. Fica se perguntando se é assim que realmente faz isso. Ele respira fundo. Pega o seu ovo da água. Falando que não acredita que está fazendo isso. Começa a enxugar o seu ovinho. Dá um sorriso. Vendo o bom trabalho que ele fez. Olhando para a lua. Fala que vai fazer um pouco mais de cafuné. No ovo. Fica de manhã. Ele termina seu ninho. O ovo está brilhando. O Prota deixa seu ninho num galho de árvore. Fala que por hoje já está bom. Diz que vai olhar as recompensas que ele ganhou. Ele coloca tudo no chão. Segurando um brinco de caveira. Fala que isso é o único útil aqui. É um brinco feito do crânio de um jogador que foi feiticeiro durante sua vida. O Prota olhando mais de perto. Fala que não seria um item tão bom se olhar somente esses estátuis. Usando sua visão do dragão. Fala que ele contém a alma de um feiticeiro. Diz que é uma boa chance de usar com um bracelete negro. Ele começa a juntar sua mana. Coloca toda ela no brinco. Ela começa a brilhar com uma cor vermelha que desaparece rapidamente. Começa a se juntar uma energia vermelha com o preto na sua frente. O fantasma aparece. O Prota fica olhando para ele sem entender. Ele pensativo. Fala que pensou que era uma alma de jogador. Ou será que ele foi devorado por algum monstro. Ele se pergunta se seus testes irão funcionar. Ele segurando no fantasma. Fala que ele só está em estado espiritual. Ainda não o colocou sob seu controle. Ele diz que primeiro vai trazer ele para seu comando. Ele manda o fantasma obedecer ele. O fantasma fica resistindo e chorando falando que não quer morrer. O Prota usa sua mana para forçá-la a obedecer. O fantasma se transforma e fica sob o controle do Prota. Fica com um sorrisinho bizarro na cara. O Prota fala que de algum jeito parece que estão conectados. Diz que essa então é a sensação. Ele manda o fantasma sentar e começa a fazer vários tipos de pedidos. O Prota fala que o espírito seguiu todas as suas ordens. Das mais difíceis às mais fáceis. Quando mandou ele pegar uma fruta, ele usou um feitiço para pegá-la. E o espírito não mostrou qualquer sinal de desobediência ou opinião própria. Realmente virou meu servo leal. Fala que ele fez outros testes também. Um deles foi o de velocidade. Ele é um pouco mais lento que o chumpo. Mas não o suficiente para ser um fardo. Ele fala que o próximo foi o de comando. Ele consegue ouvir suas ordens de uma distância de até 100 metros. Fala que não tem problemas quando ele está perto. Mas quanto mais longe, é mais difícil de ouvir as ordens. E ele pode sentir que os fios conectados a eles ficam mais finos de acordo com a distância. Ele fala que precisa pensar em um jeito de fortalecer esses fios. E vai chamar esses fios de fio de marionete. E acabou. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo a mora. Tamo junto e fui!